Agora eu quero dar um alerta. A cada quatro brasileiros adultos, um está obeso. O dado é da Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada esta semana pelo IBGE. São mais de 41 milhões de brasileiros doentes, porque a obesidade é uma doença. O percentual de pessoas obesas em idade adulta no país, mais do que dobrou nos últimos 17 anos. A médica endocrinologista, a doutora Mari Cassol, é a nossa convidada para falar sobre esse dado muito preocupante, né doutora? Eu já quero falar também para quem fica preocupado com a gente, nós estamos respeitando o distanciamento aqui, né? Todo mundo com máscara, até sentar aqui direitinho para a gente evitar a Covid. Mas doutora, em meio disso tudo, né? Dessa pandemia, de tudo isso que a gente vem vivendo, essa informação que tem a ver com 2019 ainda, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho desses dados para a gente. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui, Fábio. Então, assim, periodicamente o IBGE faz essa pesquisa. E esses dados, a gente imagina que até tenham piorado esse ano, né? Por conta da pandemia mesmo. Mas, então, referente ao ano passado, foi publicado essa semana os dados da pesquisa em relação ao peso do brasileiro, né? Os comportamentos alimentares também. Mas o dado que vem chamando atenção e que é bem alarmante é realmente o percentual de pessoas com excesso de peso, né? Então, o ano passado, aliás, na última pesquisa, acho que estava em 54%. Agora já foi para 60% dos brasileiros acima de 18 anos. Acima do peso, né? Acima do... excesso de peso. 60%? 60%. Então, vamos dizer que a regra é estar com excesso de peso. Eu vejo que as pessoas, às vezes, perdem até o parâmetro do que é normal, né? Então, só para relembrar, o normal é o peso pela altura ao quadrado, que seria o IMC, até 25. Sendo que o ideal é em torno de 23, né? E o excesso de peso, quando a gente fala, é quando está acima de 25. Mas os que estão obesos, que daí desses 60%, mais ou menos 26% estão com obesidade. Que aí são os mais variados graus, acima de 30 do IMC. Então, 30 a 35, 35 a 40, acima de 40 e vai, né? Vai subindo a graduação. Então, estão com obesidade. 26%. Doutora Mari, assim, até se fosse para o ano que vem, a gente ia dizer que a pandemia contribuiu com esses números, né? De obesidade. Mas o que tem levado a isso, né? Para 2019, ter esse percentual tão grande de pessoas acima do peso ou obesas aqui no nosso país? Então, isso tem sido um crescente, Fabiana. Eu lembro, na época que eu entrei na residência de endocrinologia, no ano 2000, a gente tinha 30% de excesso de peso no Brasil, em adultos. 30%. Esse de 30% foi para 60%. Na época, a gente tinha menos de 10% de obesos. Agora, nós temos 26%. Então, mais do que dobrou. Então, é um crescente referente ao comportamento da população, referente ao acesso à alimentação. Nessa mesma pesquisa que foi liberada essa semana, o índice de fome no Brasil está em 1,5%, se eu não me engano. Então, é bem abaixo dos 5% que a OMS preconiza. Então, realmente, não é mais o nosso problema, não é mais a fome. O nosso problema principal realmente é o excesso de peso e que vai levar, com certeza, a vários problemas ao longo dos anos. Isso, de certa forma, se torna insustentável do ponto de vista de atenção à saúde, de atendimento e tudo mais. É isso que a gente tem que lembrar também. Quando você fala de grande oferta de alimentos, é porque são alimentos muito industrializados, né? Que acabam tendo um valor cada vez mais baixo, né? E aí, para quem passava lá daquela questão de fome, né? E aí, tem esse acesso a essa alimentação mais barata, mas que não traz nenhum benefício, né? Só, talvez, pare a dor da fome, talvez, né? Que ela enche a barriga, digamos assim, né? É, na verdade, a pessoa não sente fome, mas ela não fica nutrida adequadamente, isso, com certeza. E isso é muito nítido nas crianças e nos adolescentes, porque o padrão alimentar das crianças e adolescentes mudou muito ao longo dos anos. Então, aquela comida caseira, né? Que era feita antigamente, realmente foi substituída por muitos produtos industrializados, que são ricos em carboidratos, açúcar simples, gorduras, né? E por isso, as crianças também estão com índice bem alto de obesidade. Então, de 5 a 9 anos, está em 30% de excesso de peso. E desses 30%, 14% dessas crianças estão com obesidade. Então, 30% das crianças, uma em cada três, mais ou menos, estão com excesso de peso. Então, a gente precisa olhar para esse dado. Ele é um número, né? Mas é um número que a gente tem que interpretar. E eu acho que é muito importante, hoje, inclusive, em período de eleição e tal, que quem for assumir a gestão nos municípios, pense em projetos sociais, em atitudes para melhorar o estilo de vida da população. Porque é uma coisa negligenciada. Eu tenho também, é uma parte do meu atendimento, eu dedico para atendimento público. E a gente vê que realmente há uma carência de informação, há uma carência de acesso a orientações. Então, as pessoas têm informações muito fracas, digamos assim, em relação a padrão alimentar, o que é saudável. O que é nutrição mesmo, né? E sobre a atividade física também, nós estamos com quase 70% de sedentarismo no Brasil. Então, são coisas que eu acho que tem que ser informadas. As pessoas têm que ter acesso a mais dados. Doutora Mari, quando você fala que é bem importante isso, que os municípios fiquem de olho, mas eu vejo também que tem alguns movimentos até das autoridades de saúde pública, sendo nacionais, estaduais ou municipais, principalmente as nacionais, de proibir, por exemplo, ou de, pelo menos, deixar claro a quantidade de gordura nos rótulos. Isso também ajuda ou ainda não é o suficiente, mas isso também pode ser um caminho? Eu acho que ajuda. Eu acho que tudo ajuda. Toda informação, eu acho que o combate à informação inadequada também ajuda. Porque a gente vê, assim, muito na internet, a dieta low carb, dieta isso, dieta aquilo, ou tal alimento emagrece, tal alimento engorda. Na verdade, é o padrão, né? O padrão de comportamento, é o estilo de vida, que é o que a gente faz no dia a dia. Não é o que a gente vai num aniversário e come um pouquinho a mais, né? Mas é o que a gente faz no dia a dia. Então, não é só a qualidade, porque a qualidade da alimentação até deu uma melhorada ao longo dos anos. Mas, e as pessoas se preocupam um pouco mais com a qualidade, mas a quantidade. Então, não há dieta low carb, por exemplo, que resolva se ela não for low calorie também, né? Então, tem que ter menos calorias, tem que ter menos quantidade, pra que a gente consiga avaliar a resposta adequada, né? Na perda de peso. E não é fácil, realmente. E a gente sabe que não é só a alimentação, só a dieta, muitas vezes, que vai resolver o problema de quem já engordou. Então, a gente tem que buscar também o tratamento, né? Existem tratamentos sérios, né? Não são tratamentos estéticos, são tratamentos médicos, né? Que vão ajudar a reduzir peso com segurança, né? Vão avaliar também, a critério médico vai ser avaliado os exames, pra ver se a pessoa já não tem uma resistência insulínica, um diabetes, né? Uma hipertensão, né? Ou se já tem aumento dos triglicérides ou gordura no fígado, né? Então, tem várias coisas que têm que ser abordadas também. A gente nem abordou o lado da doença, da obesidade ainda, mas daqui a pouco a gente vai querer falar com a doutora Mari, né? Mais pra frente um pouquinho, realmente, sobre o que fazer no geral pra manter o peso. Nós temos um minuto, doutora Mari. Deixa eu te perguntar, assim, se você encontrasse alguém familiar seu, né? A família, assim, e aí as pessoas estão acima do peso, qual seria o conselho? Além de procurar um médico, se tiver obesidade, mas eu nem digo da obesidade ainda. Alguém que... Qual o teu conselho, nesse minutinho, pra gente encerrar? O conselho, em relação a... Depende do excesso, né? De peso. Mas eu acho que o primeiro conselho é se pesar e avaliar o que está acontecendo com esse peso. Porque muitas vezes a pessoa, ela não se pesa e ela vai deixando e ela só vai se dar conta quando ela engordou 10, 15 quilos. Então, eu acho que avaliar se o peso está estável ou se está aumentando, né? E mudar o comportamento alimentar, né? A primeira coisa, o mais eficiente em termos de emagrecimento é mudar o comportamento. Diminuir os doces, diminuir as gorduras. Porque tem uns movimentos aí que são interessantes, né? De comidas mais naturais, menos industrializadas, que vale a pena, então. Muito obrigada por ter vindo. A gente volta a falar sobre esse assunto, que é muita coisa pra gente falar, né, doutora Mari? Sim, muita coisa. A doutora Mari já está convidada pra voltar aqui conosco, então. Até uma próxima.